Fute Rio Hora de mais uma rodada de gols aqui na TV Fute Rio com a série B1 do Campeonato Carioca Quarta-feira no Atilho Marotti, Serrano e Barra da Tijuca O Barra sai na frente e conquista a vitória Cruzamento na área, a defesa falha e Igor Catatau manda pra rede o único gol do jogo Barra 1, Serrano 0 No Nivaldo Pereira, América e Barra Mansa Mecão sai na frente, lançamento na área, a defesa não consegue cortar Igleison chuta no canto, 1x0 Mecão Agora nova jogada pela direita, Anderson 15 o cabeceia e se machuca no lance Mas o importante é que fez o gol Final América 2, Barra Mansa 0 No Antônio Ferreira de Medeiros, Serra Macaense é o Dax Jogada ensaiada para o time visitante, cruzamento na área, Emerson chuta 1x0 O Serra empata no segundo tempo, cruzamento na direita e o petroleiro sírio sobe mais alto que a zaga para empatar Final Serra Macaense 1 ao Dax, também 1 No estádio Alzeiro de Almenda, Itaboraí e Barcelona Jogo de gol solitário e foi do surpreendente Barcinha Após contra-ataque, Moraes ficou livre e recebeu bela bola para fazer o único gol da partida Barcelona 1 e Itaboraí 0, ficou nisso No Joaquim Flores, Anilópolis, Queimados e Carapibus O time do Norte Fluminense sai na frente após cruzamento da esquerda Diniz aparece na pequena área fazendo 1x0 Replay do primeiro gol, não, é o segundo Jogada pela esquerda outra vez e agora é Maranhão quem escora Para dar números finais ao jogo, Carapibus 2, Queimado 0 No Arid Oliveira e Souza, Goitacais e Tigres O Goitão sai na frente após o escanteio da esquerda O zagueiro Cleiton sobe de cabeça e Felipe Ah, Felipe, Goitão a 0 Agora, Gabriel Galhardo dá um chutaço no ângulo esquerdo Dessa vez o goleirão do Tigres não teve o que fazer Decretando a vitória ao Vianil em campos Goitacais 2, Tigres 0 No Eduardo Guilherme, Nova Friburgo, Friburguense e Duque de Caxias Em jogo atrasado por uma hora, por falta de luz O Frisão é iluminado Jarlis entra pela direita e chuta sem ângulo Friburguense 1, Duque 0 E estamos conversados Quinta-feira, no Alzirão, São Gonçalo e Artesul O São Gonçalo sai na frente com o veterano Jean Fazendo 1x0, chutando no canto esquerdo Mas o Artesul empata Sérgio Alain deixa Adelinho na boa E ele toca na saída de Luiz Guilherme Foi o primeiro gol que o São Gonçalo levou no campeonato 1x1 Mas o São Gonçalo tinha Anderson Que no segundo tempo cabeceia na primeira trave No canto esquerdo, 2x1 O Artesul não se dá por vencido Bela jogada de contra-ataque Nelinho cruza e Lessa completa 2x2 Novo ataque do São Gonçalo Márcio Carioca chuta Valdisson salva na primeira Mas Jean não perdoa na segunda 3x2 São Gonçalo E aí vem o gol da vitória Lançamento na esquerda E o artilheiro do campeonato Márcio Carioca Cabeceia para dar números finais à partida São Gonçalo 4 O Artesul apenas 2 E também no Alzirão A tarde Gonçalense e São Cristóvão Por problemas técnicos da TV Ferge A gente fica devendo os 3 gols do São Cristóvão É mole? Mas pelo menos temos os do Lence Lançamento na grande área E mais com cabeceia Para diminuir o placar Agora o Gonçalense vai chegar ao segundo gol Depois deste pênalti Sorriso cobre e faz 3x2 A reação incrível do Gonçalense continuou Quando Marcelo cabeceou já perto do final Para empatar o jogo E já quase nos acréscimos Sorriso saiu no mano a mano E chutou no canto Fazendo o gol de uma das mais memoráveis Viradas da história da segundona Se a TV perdeu o Gonçalense não 4x3 para cima do São Cristóvão Tchau 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 Tchau